Grande galera, magro que vocês é um prazer tê-los aqui em mais um vídeo do canal E pessoal, vou mostrar pra vocês então 3 bosses que dá pra matar aí, né, que eu, quer dizer, dá pra matar todos os bosses com isso Mas eu vou pegar 3 que eu escolhi, já que ficou muito interessante a luta de boss com as catapultas da Winona E eu vou mostrar uma técnica especial aí pra vocês, pra matar o sapo Ficou muito fácil, muito fácil agora matar o sapo, você só precisa de paciência, né, e de tempo E de uma quantidade considerável de material, né, você vai ter que construir muita coisa Mas se você fizer direitinho, o meu ficou errado, tá pessoal, porque eu só entendi o esquema no meio da luta Aí eu acabei errando algumas coisas, e aí o meu sapo acabou me trolando Mas mesmo assim vocês vão ver que dá pra fazer tranquilo, não precisa de muita coisa de comida, de nada Você não vai tomar hit praticamente nenhum, então não precisa de armadura nem nada A única coisa que você vai precisar fazer é uma quantidade considerável de catapulta e pegar bastante gema, né Esse é o único problema, que são as gemas, porque gema é um pouco complicado de pegar no começo do jogo, né Mas é bem, é divertido, é engraçado matar ele assim, e eu vou mostrar pra vocês Mas deixa eu só explicar um conceito aqui pra vocês antes Toda vez que eu me referir a um set de catapultas, eu quero dizer isso daqui, tá Ou seja, um gerador no meio desse maior, né, de gemas E esse tanto de catapulta, ou seja, oito catapultas em volta Uma na frente, uma atrás e três de cada lado, né Se você girar a câmera vai ficar do mesmo jeito, uma na frente, uma atrás, três de cada lado Por mais que eu faça assim, uma na frente, uma atrás, três de cada lado Então você põe um gerador no meio e rodeia a catapulta em volta dele, tá Então eu dei um rollback aqui pra poder mostrar pra vocês como que eu fiz E o que que tava errado e como eu deveria ter feito, tá Deixa eu só matar esse morcego aqui, diz que ele não atrapalha e pronto Essas luzes aqui não precisam de nada disso, tá Você vai poder usar seu capacete mineiro tranquilo Vai poder ficar com bolinha Aí você fala, mas Magno, o negócio do sapo faz com que as bolinhas percam Sua comida perca, cara, você vai precisar de comida, você vai precisar de bolinha De nada, o sapo vai nem te encostar Você vai ver Ele me encosta aqui nesse, porque como eu falei pra vocês Eu fiz tudo muito errado Mas vai dar pra entender qual que é a lógica do negócio, tá Então o que eu deveria ter feito foi Eu deveria ter colocado um set aqui que eu fiz, né Tá vendo, ó, um gerador com as catapultas em volta O segundo set aqui E o terceiro set aqui Esse quarto set que eu coloquei de cá, ele é opcional Mas não precisava ter feito isso Eu deveria ter colocado só três de um lado E afastado eles mais aqui, ó Tirar eles de perto do lago Eu coloquei muito próximo do lago E esse foi o meu maior problema Eu deveria ter dado um espaço pro sapo poder rodear o lago, tá E vocês vão entender lá na luta por que que isso foi um problema E desse outro lado aqui, ó, do outro lago Eu deveria ter feito a mesma coisa Um set aqui, um set aqui e um set aqui, tá Eu fiz isso, mas também coloquei muito perto do lago Vocês vão ver E aí realmente foi onde gerou o meu problema Mas mesmo assim, vocês vão ver que fica bom e fica legal Então vamos lá Vamos usar esses sets aí E vamos ver como que fica a luta aí dos bosses E eu vou explicando pra vocês à medida que a gente for lutando O primeiro boss, então, que eu acabei enfrentando Foi o Dragonfly E aí eu acabei puxando ele aí, como vocês estão vendo E eu vou falar sobre as configurações da minha engenhoca aqui Um pouco mais tarde Eu queria falar primeiro no erro que eu acabei fazendo Porque eu acho que é importante destacar os erros Pra que vocês não façam a mesma coisa que eu fiz, tá O que aconteceu aqui, pessoal, no caso Foi que eu deixei um espaço muito curto Entre as catapultas e aqueles murinhos Que vocês estão vendo ali em cima, né E isso fez com que eu tivesse um problema Porque as catapultas, vocês estão vendo que tem os murinhos Que estão mais baixos As catapultas batem nos murinhos e destroem eles Olha lá, ó, vai acontecer agora, tá vendo? Então tem que deixar um espaço maior Pra que você fique com um bom espaço Pra poder bater no Dragonfly E não correr o risco, por exemplo Das catapultas destruírem seu muro Nem do Dragonfly destruir as suas catapultas Vocês estão vendo aí que esse sistema de murinho aí É um sistema que o Don Gianni ou o Gallop fazem E eles colocam três plaquinhas E depois colocam uns murinhos no meio Entre as plaquinhas As larvinhas tentam passar no meio das plaquinhas Mas elas não conseguem Então elas ficam bugadas ali E elas não conseguem chegar até você Isso vai evitar que você tenha que fazer Aquelas estruturas enormes Com aqueles quadrados gigantescos Ou murar em volta das poças de lava Então facilita muito o processo pra você Vale muito a pena fazer esse murinho aí Dessa forma que eu fiz aí em cima, tá? Mas agora vocês vão ver o segundo problema Que eu tô falando Que quando o meu Dragonfly Entra no modo Enraved dele Berserker Eu nunca lembro o nome desse modo dele Que é aquele modo que ele fica preto E começa a tacar fogo pra tudo quanto é lado Esse daí, ó Ele chega... Eu tô muito perto das catapultas E ele acaba destruindo duas ali do lado, né? Então isso é um problema Cuidado também que o seu Pan Flute Não vai fazer com que ele durma Porque as catapultas batem muito nele E aí ele vai acordar instantaneamente O resto do processo é muito parecido Pessoal, as larvas ficam bugadas aí Nessa parede especial Que o pessoal usa lá Aí ele vem e tal As catapultas te ajudam a bater Ele vai tomar um dano absurdo Vai cair Porque o dano é muito grande Ele vai te batendo Vai voltar lá Vai spawnar mais larvas E aí vai acontecendo esse processo desse jeito, né? Mas se vocês fizerem realmente esse processo E depois eu vou mostrar aí a configuração direitinha Que eu usei Dá com um set de gemas só Pra você matar o seu Dragonfly Tranquilamente Eu não gastei muito Dragon Pie Eu acho que eu gastei 5 Eu tinha 30 no começo do vídeo Se eu não me engano E eu acho que eu não sequer gastei Nenhuma armadura E capacete Foi muito tranquilo E muito fácil Como vocês estão vendo É muito sossegado Então eu vou mostrar o meu set pra vocês Eu fiz 3 sets De 8 catapultas aí Claro, com o gerador no meio E coloquei alguns Flingo-metrics em volta Além disso, coloquei o Spotlight ali Caso precisasse E ficasse de noite Mas eu acabei nem usando Então Basicamente foi isso que eu fiz E ficou muito fácil Matar o Dragonfly Vamos passar então Pra nossa Abelha Rainha E pessoal Realmente ficou muito gola De matar a Abelha Rainha Dessa forma Como vocês estão vendo aí Eu fiz 4 sets De catapultas Em volta Do spawn dela Aí eu invoco A Abelha Dessa forma E vocês estão vendo Que eu fiz uma quantidade Considerável De armadura E também De chapéu De abelha De apicultor Mas Pra falar a verdade Eu gastei somente 2 armaduras De madeira Na verdade Nem foram 2 armaduras Completas Eu gastei A minha última Minha segunda armadura Ficou com 4% Ainda tinha mais de um pouquinho E eu gastei Metade somente Do chapéu de apicultor Então É muito tranquilo Matar esse bicho Dessa forma Porque você vai tomar Muito pouco dano As catapultas Batem muito rápido E elas dão um dano Em área Considerável Isso faz com que As abelhinhas Muitas vezes Não consigam Olha só esse momento Agora As abelhas Vem pra cima de mim Elas sequer Conseguem chegar Perto de mim Tá vendo Então você consegue Eliminar as abelhas Muito rápido E praticamente Você só toma Dando da abelha rainha Quando ela vai Pra longe Eu nem me preocupo Em seguir Eu deixo ela lá Deixo ela resolver O problema dela Quando ela Animar Ela vai voltar Pro spawn dela Ela não vai perder O spawn O agro Se ela estiver longe Da onde ela Tem que voltar Que é esse spawn dela Que vocês estão vendo Que tá aí bem no meio Então eu não preciso Ficar preocupado Em ir até lá Tentar lutar Com a abelha rainha Puxá-la pra longe Eu fico daqui As catapultas Vão fazendo o trabalho Delas As abelhinhas Que vão chegando Eu vou matando As catapultas Acabam não matando E é só isso Que eu faço Em relação A dragon pie Também Se eu não me engano Eu gastei Seis dragon pies Somente Durante a luta Inteira E eu vou Acho que gastar Agora mesmo Um pouco Que ela joga Um monte de abelha E eu fico No meio Do monte de gente Eu fico com medo De morrer E eu fico Acho que umas duas Ou três Como vocês estão vendo Aí foi Nesse momento E você precisa De muito pouco Então o que você precisaria Realmente pra matar A abelha rainha Um chapéu de apicultor Que o meu ficou Ainda com 48% Dois log suits Dois armaduras De madeira Mais ou menos Uns seis dragon pies E um rembete Só isso Não precisa de mais Absolutamente nada Obviamente você precisa Levar o seu martelo Porque o seu martelo Vai precisar ser usado Mas As estruturas Uma vez que você já tem Elas prontas Elas vão ficar aí Pra sempre E o preparo Depois disso Ele é mínimo Então pessoal Vale muito a pena Fazer esse set Aí pra poder matar Porque vocês viram Que eu não gastei Nem sequer um dia Nem precisei Colocar a luz Se você começar a luta No começo do dia Você vai matar ela Tranquilamente Vamos então falar Do nosso último boss Desse vídeo Que é o sapo O sapo Por exemplo Eu fiz alguns erros Como eu disse Eu deixei a catapulta Muito perto Do sapo Aliás Isso aí é um erro Que eu ando fazendo Muito com esses bosses Que tem ataque em ar E que destroem estruturas É deixar a catapulta Perto deles Ou seja, não pode O cogumelo Por exemplo Se estiver muito perto Do seu catapulta Vai explodir Vai explodir a estrutura E aí vai ser muito ruim Mas o que eu faço Mas o que eu faço Basicamente é o seguinte Eu fico batendo nele Até que ele chegue A mais ou menos Uns 42 de vida Ou seja, eu tiro Uns 10 mil de vida Dele inicialmente Mas na verdade Eu bato Incessantemente No sapo Até que ele faça Aquela estruturazinha Das arvorezinhas Que ele comece Aquele spawn de árvore Sabendo que não é muito difícil Eu bato um pouquinho E saio Vou batendo um pouquinho E saio Mas quem está dando O maior dano mesmo São as catapultas Com toda a certeza Certo? Uma vez que ele começa A fazer justamente Isso daí Eu pego algumas tochas Que eu tenho E começo a colocar fogo Principalmente Aí nessas arvorezinhas Que estão no meio Do Desse lugar Que eu preparei aí Apesar de que tem Flingo-O-Metics Atrás das minhas catapultas Como vocês puderam ver ali Eu não coloco Muito as Vocês viram que eu já Passou do estágio 1 Eu não coloco muito fogo Nas arvorezinhas Que estão perto Porque isso é um problema Mas olha agora Que coisa mais legal Você consegue bugar O sapo atrás Do laguinho Tá vendo? Ele fica Incessantemente Tentando te alcançar Atrás do lago Ele não te bate Não taca nenhum Congumelo especial Não dá nenhum Ataque especial E ele fica só tentando Ir pra cima de você Dessa forma Que ele está fazendo aí Enquanto as catapultas Vão dando dano nele Quando ele começar A andar mais Pra um lado Mais pro outro Você vai andando Também pro lado Pro outro do lago E vai meio que Equilibrando tudo Pra justamente Não ter o problema De ele te pegar Então é uma coisa Muito bugada Eu não sei se O Don't Star Vai arrumar isso daí Mas eu acho que eles Vão acabar fazendo Alguma coisa Porque Fica muito parecido Com aquele lance Lá Aquele macete Do Flingo Que você faz aquele esquema Pra matar o sapo Colocando flor E tudo mais Até o Matheus Tem um vídeo desse Pra quem tiver interessado Em matar o sapo Usando o Flingo Que é bem fácil Também É muito parecido Com esse esquema De que ele não consegue Se mexer e tal E você mata ele Eu vou colocar o vídeo Do canal do Matheus Aqui na descrição A culpa é do controle Pra vocês poderem Dar uma olhadinha Mas basicamente Pessoal É isso daí Que eu faço Como vocês estão podendo ver Eu fico atrás Das estruturas E tal Se você tiver Muita paciência Mesmo quando ele Enche Por exemplo De árvore As suas catapultas Vão dar bem pouco dano Mas é só você ficar Aí pra sempre E depois recarregando As catapultas Com calma Que você vai conseguir Matá-lo Da mesma forma Aí você me pergunta Mas Magno Por que você fez Usa estruturas Um do lado Do outro Porque o sapo Ele começa A povoar de mais Um lado Do mapa Ou seja Começa a colocar Muita árvore Muito veneno E tudo mais E tal Então eu normalmente Faço isso Pra que eu possa Passar de um lado Pro outro Sem ter Um problema muito grande Pra poder justamente Lidar com as árvores Então por exemplo Eu corro pro outro lado Que é umas árvores Que estão do outro lado Depois eu venho pra cá E aí tá vendo Esse é outro problema Olha só o que ele faz Ele acaba fazendo Uma árvore muito próxima Das catapultas Se eu tivesse feito As catapultas Um pouquinho mais separado Esse problema eu não teria Certo Então isso aí foi outra coisa Tá vendo Olha a bobeira que eu dei Eu deixei o sapo Passar pro lado de dentro Aí ele entrou no terceiro estágio Dele Que é o último estágio E ele acabou dando O poder especial dele E destruiu minhas catapultas Todas Então essas bobeiras Eu poderia ter evitado Poderia não ter feito Olha lá Eu deixei ele solo Ele tentou atacar As catapultas ali Na verdade foi atrás Dos morcegos Então essas bobeiras Se eu não tivesse feito Ele teria morrido Muito mais rápido Teria sido muito mais fácil Então você tá vendo Aqui embaixo Eu faço o mesmo esquema De novo Bugo ele aí No laguinho E eu vou adiantar O vídeo um pouco agora Pessoal Porque senão vai ficar Muito longo Porque demora um pouco Mas vocês vão ver Que é tranquilo de matar Certo Como eu já falei Sobre a maioria das coisas Importantes Vamos falar sobre os erros Então novamente Tá vendo Fiz ele passar pelo lado De fora do lago Que foi um erro Aí ele foi destruir Mais um monte de catapultas Então se as catapultas Estivessem um pouquinho Mais distantes Dos laguinhos Eu teria conseguido Fazer com que ele Não tivesse quebrado Todas as minhas estruturas Vocês viram que eu corri Ali rapidinho Coloquei umas gemas E algumas catapultas Coloquei gema aqui também De novo Voltei pra cá Então eu vou fazendo isso Olha lá Ele acabou atacando Ali minhas catapultas Porque ele tava lutando Contra outros bichos e tal Então eu poderia ter feito Novamente As catapultas um pouquinho Mais afastadas do lago Porque eu teria preservado A grande maioria delas Infelizmente Não pensei nisso Só fui perceber isso Tá vendo Se eu tivesse feito Nessa distância Ele poderia dar a volta No lago tranquilo Que não teria problema Ele não ia destruir Absolutamente estrutura nenhuma Mas aí como eu não pensei nisso Bobei Vacilei demais Então de vocês Tenta sempre colocar Um pouquinho afastado Mais ou menos Essa distância Que eu coloquei aí Eu acho que é uma boa distância Um pouquinho mais que isso Na verdade É pode colocar um pouquinho mais Que isso Que vai dar certinho Porque ele vai tomar o dano Quando ele chegar perto do laguinho Tá vendo Então as catapultas vão ter O range muito tranquilo Pra tirar nele É só você pegar Sua catapulta E ver qual que é o range dela Pra trás do lago Uma vez que ela tiver Com o range atrás do lago Pronto Perfeito Esse é o range que você precisa Você não vai precisar se preocupar Em colocá-las muito próximas Eu deveria ter feito A partir dessa segunda Coluna que eu fiz aí Chegou um bicho da sanidade aí Que tem um monte de spawn De bicho da sanidade Lá em cima Pra me atrapalhar Começou a me bater Ainda bem que esse bicho Tava fraco Porque eu tava com armadura Então foi mais tranquilo Mas vocês tão vendo Também que isso aí É uma outra questão Da armadura Eu não tava usando O capacete de armadura Somente a armadura De madeira E ele já tava quase morrendo Aí nesse momento E eu queria deixar ele morrer No caso pras catapultas Então eu não bati Porque eu queria ver justamente Esse efeito aí Da catapulta matando ele Pra deixar uma parada mais legal Então Pessoal Vocês viram que Eu não gastei praticamente Nada de armadura Eu só gastei algumas tochas Pra poder realmente Colocar fogo Se eu tivesse colocado Essas catapultas Um pouquinho mais pra trás Seria igual o caso da B-Queen Que eu poderia preservar Isso aí pro próximo sapo Que eu fosse matar Mas aí eu vacilei Acabei fazendo muito próximo E eu não tive tempo De regravar Porque eu tô sem tempo Hoje Eu tenho duas aulas no mestrado Então foi muito corrido mesmo E eu gravei esse vídeo aqui Rapidinho pra vocês Mas depois eu faço bonitinho Mostro tudo direitinho Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Deixa o seu like Grande abraço E até a próxima